Bom, eu tive a honra de participar do Comitê Nacional de Educação da ABRAP. Entrei esse ano, estou muito feliz, muito contente que tenha expandido aí a minha visão sobre educação financeira e previdenciária. E a Sabesprev trabalha muito com esse foco também de levar para os participantes a importância de ter um plano de previdência. E a gente preza muito pela aproximação com os nossos participantes. Então, a fundação, a presidente da empresa, o grupo de seguridade, eles sempre levam informação até as unidades da Sabesp, fomentam esse conhecimento para pessoas que já são nossos participantes, mas também para aquelas que ainda não são nossos participantes, que são aquele público que precisa conhecimento, que precisa de mais conhecimento. Então, a Sabesprev foca aí, vamos educá-los, manter aqueles que já estão com o plano de previdência, mas também fomentar aqueles que ainda não conhecem, precisam de mais conhecimento. E a programação do evento está excelente. Tive a oportunidade de acompanhar, por meio da comissão, esse passo a passo da programação, dessa organização, que foi muito bem feita. E hoje a gente está podendo aumentar o nosso conhecimento para ver se a gente consegue melhorar lá dentro do fundo e expandir mais, aumentar ainda mais o conhecimento dos nossos participantes com algumas ideias que são trazidas aí no encontro. Eu agradeço muito poder participar e estou adorando. Eu agradeço muito. 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 Tchau.